Olá meu querido irmão e minha querida irmã internauta, neste momento vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da palavra de Deus completamente baseada nas escrituras sagradas, uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda, só que deseja compreender a palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus, não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus, glória a Deus, queridos vamos pegar nossas bíblias neste momento, eu quero essa manhã falar acerca do amor, eu quero falar acerca da vida de Deus, eu quero falar acerca de Deus e embora tenhamos dito muitas e muitas vezes esse tema aqui, sobretudo nos últimos tempos, chega um momento em que nós precisamos de contemplar a Deus e discernir a sua natureza, é preciso que nós olhemos para o amor que é o alvo da nossa vida, que é o alvo da nossa fé e possamos entendê-lo não numa forma meramente conceitual, mas entender o amor como ele é na sua própria natureza, como ele se manifesta, e eu confesso aos irmãos que eu estive essa semana lendo todos os textos da Bíblia que fazem referência ao amor, todos, de Gênesis a Apocalipse, lógico, buscando aqueles que falam acerca da natureza do amor e das obras do amor, e se eu fosse alencar aqui os tópicos todos que eu gostaria de trazer à igreja, nós não teríamos tempo suficiente para falar de tantos aspectos importantes, e por isso eu apenas selecionei alguns que eu julguei serem mais necessários agora para nós, em razão do nosso momento, e certamente são aqui pontos coligidos que foram selecionados, então se eu deixar de falar algum aspecto, é porque eu não tenho como abranger todos os aspectos numa única administração, amém queridos? eu vou alencar apenas aqueles que no nosso momento atual, agora, o que estamos vivendo, ele pode nos ensinar alguma coisa, então eu quero começar, antes de entrar particularmente nesses aspectos do amor, eu quero ler com os irmãos 1 Timóteo, abre sua Bíblia, capítulo 4, versículo 2, eu vou ler três textos bíblicos com os irmãos, que nos servirão de base e de introdução para aquilo que nós vamos falar, abra o coração neste momento, abra o entendimento, peça ao Espírito Santo, Senhor fala comigo, que eu possa ter o discernimento da verdade, eu quero começar portanto advertindo os irmãos com esse texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, veja só o que o apóstolo Paulo nos diz aqui, olha, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem que alterizar da própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. O que que eu consigo ver aqui de imediato nesse texto? Eu quero que você atente para o aspecto da verdade que o apóstolo Paulo nos traz, quando ele diz que o Espírito Santo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar. A Paulo prediz, pela palavra do Espírito Santo nele, que nos últimos dias haveria uma apostasia, haveria um abandono da verdadeira fé. Irmãos, isso é extremamente sério, é de uma gravidade tão grande, embora a maioria dos cristãos não atentam para isso e não se preocupam com isso. Imagine só que nós estamos a dois mil anos de Cristo, da morte de Cristo até então, de maneira então que depois de dois mil anos, está se cumprindo o que o apóstolo disse, que haveria um abandono da verdadeira fé. Ora, se eu estou vivendo num tempo em que se cumpre uma profecia que denuncia algo tão grave que é a apostasia, o abandono da fé, ora, minimamente eu preciso parar e refletir sobre a minha fé. Será que a sua fé, aquilo em que você crê, será que porventura não tem sido fruto de um engano? Porque se os tempos nos quais vivemos são tempos de apostasia, de desvio da fé, de abandono da fé, então qualquer um de nós é uma vítima ou uma presa fácil, se não conhecer as escrituras, do engano. Então você, enquanto um cristão, você precisa deixar aquela ideia ou deixar de cultivar aquele sentimento coletivo em que você se esconde no meio de uma multidão. Porque às vezes a pessoa é cristã, congrega em tal lugar, tem a sua igreja, mas está lá no meio, ali, e não atenta para si mesmo enquanto indivíduo e quanto a sua responsabilidade em relação a Deus. Aquilo em que você crê é extremamente importante. Se todos se perderem, cabe a você o cuidar da sua própria fé. Você não pode ficar simplesmente alheio a um tempo profético em que o espírito maligno, de demônios, estão agindo para enganar as pessoas. Então é preciso que nós pensemos, será que os meus preceitos, será que a ética que eu tenho desenvolvido, pelo menos teoricamente, será que a moral que eu tenho concebido como sendo verdadeira? Será que os princípios que eu tenho cultivado e acreditado, será que, porventura, eles não estão me desviando da verdadeira ética, da verdadeira moral, dos verdadeiros princípios, da verdadeira palavra quebra de Deus? Nós temos que nos questionar. Aqueles que não se questionam, esses são presas fáceis do maligno. Mas não é questionar a igreja, o ministério, o pastor, o fulano, o beltrano, é questionar a si mesmo. Será que os meus conceitos acerca de Deus não estão contaminados pelo engano, pela apostasia profetizada e predita em 1 Timóteo, capítulo 4? Agora, atenção, porque quando se fala de apostasia, de desvio da fé, as pessoas logo interpretam equivocadamente, pensando naqueles irmãos que congregavam e deixaram de congregar. É o que comumente se chama de o crente desviado, o irmão desviado. Não, o irmão desviou. Desviou, ou seja, não vai mais na igreja, consequentemente, não dá mais o seu dismo, não canta mais no coral, não lê mais a Bíblia e ele está lá na casa dele à toa, vivendo a vida dele, a vidinha dele. Não congrega, ainda crê em Deus. Os desviados ainda creem. Quer ver gente que crê? Desviado. Porque eles conseguem sentir a necessidade. Eles sabem que estão desviados e não podem tomar uma cerveja e começam a chorar. E pregar no boteco para o outro. Eu estou aqui, mas não deveria estar. Aí começa. Eu não estou na igreja, mas você deveria ir. Os desviados acreditam mesmo, eles sofrem, inclusive. Ao passo que os que não são os ditos não desviados, embora às vezes os não são, estão na congregação. Então eles não têm sentimento nenhum de necessidade de um encontro real e de uma vida real com Deus. Bem, de todo modo, se entende a apostasia como sendo esses crentes que se desviaram, se apostataram. Entretanto, veja o que diz o texto. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, vírgula, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Atenção. Veja que o apóstolo Paulo diz que esta apostasia se dá pela via da obediência. E aqui está um grande detalhe, e aqui está uma sutileza do maligno tremenda. O maligno, ele sabe do seu coração. Ele sabe da sua disposição de servir a Deus. Ele sabe do seu amor pela verdade. O maligno sabe que você é um eleito de Deus. O maligno sabe que não pode tocar a sua vida, não pode destruir a sua vida. então ele fará alguma coisa para que você, dentro da sua concepção de verdade, dentro da sua concepção de obediência, você passe a obedecer alguns preceitos, alguns princípios que não sendo os princípios de Deus, e parecendo ser de Deus, você tenha a sensação de andar na verdade enquanto está andando no erro. Entenderam ou não? Ou seja, observe o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, imediatamente, que as pessoas haveriam de se apostatar por prestarem obediência. É na ânsia de obedecer, é no desejo de ter uma vida em obediência, que é provável que muitas pessoas assumam para si doutrinas de demônios. Ou que seja, ensinamentos de homens que, privados da verdade, possuem suas mentes ou consciências cautelizadas. Pastor, mas eu penso que todas as coisas boas, elas só podem provir de Deus. Elas não podem vir da parte do maligno. Observe que aqui é dito que esses ensinamentos, pelo menos os aqui profetizados, falam daqueles que proíbem o casamento. Ora, quando a pessoa traz uma doutrina como esta, proibindo o casamento, qual será a argumentação? Ou qual seria a argumentação? Iam apelar para a pureza, para a castidade, para a santidade. Olha as expressões que poderiam ser usadas para defender uma doutrina de demônio. Olha os nomes. Porque o casamento, embora bom, aí vem aquela, o sofisma, embora bom, ele tira a pureza, a santidade da pessoa. Aí a pessoa pensa, poxa, se é para eu ser santo, puro, limpo, castro. Então, aí a pessoa abraça aquela doutrina e agora servilmente a pessoa passa a obedecer a uma orientação que tem uma aparência de Deus. Que maravilha! Nós da nossa igreja, nós não nos casamos, né? É proibido o casamento. Eu estou simulando uma situação, viu, irmãos? Não vou recortar minha mensagem, não. Então, nós somos puros. Nada de sexo. Sexo é nojento. É do diabo. É impuro. É do capeta. É do satanás. Gente, isso, para iludir a pessoa, é rapidamente. Até porque o sexo, ele tem uma certa denotação impura em razão do adultério, em razão da prostituição, em razão da lascivia, em razão das propagandas que não podem deixar de ter a nudez exposta diante de todos, em razão do estupro, da pedofilia, da zoofilia e de tantas filias. Então, porque o maligno tem deturpado facilmente o casamento tão abençoado por Deus, poderia chegar aos ouvidos, aos olhos, ao coração de um povo nos últimos tempos como sendo algo perverso. Aí, imagine agora que esse grupo de pessoas que se abstêm do casamento, por causa das doutrinas de demônios, eles se orgulham por pertencerem à única igreja verdadeira que cumpre a vontade de Deus. E não sabem que estão sendo eles enganados por espíritos de demônios. Quando se fala de doutrina de demônio, as pessoas pensam o quê? Não, eu penso na Macumba. Quem já foi na Umbanda, Candomblé? Vudu. Aí chega lá, tem aqueles demônios, aquelas estátuas de demônios, com garfo, com chifre, com olho puxado, aquelas velas vermelhas, pretas, aquele cheiro de enxofre, aquele clima pesado, aquela lâmpada que quase não ilumina porque tem que ser meia-luz. Você pensa nessas coisas, ou então você vai pensar num bordel, lugar de prostituição, é coisa de demônio. Nos drogados, nos bêbados, não é assim que se pensa? Logo você projeta um mundo muito baixo, segundo os conceitos humanos, e você nunca, jamais pensaria em doutrina de demônios como alguém que traz uma mensagem pregando a pureza, como no caso daqueles que proibiriam o casamento em nome da pureza, da santidade, de coisas boas. Jamais, ou melhor, são raras as pessoas que conseguem pensar numa doutrina de demônio e ligar essas doutrinas a aspectos positivos. Os irmãos entendem o que estou dizendo ou não? Ou seja, o maligno não trabalha somente com as velas de Macumba, ele trabalha também com a pureza, a santidade, as coisas, a moral, a ética. Pastor, mas então, como é que faz? Ou seja, e qual seria o problema? Seguir uma doutrina de demônio se falasse sobre a pureza? Então, o demônio está do lado de Deus? Aqui está o grande ponto. É que Deus tem um modo de trabalhar. É que Deus tem um propósito a alcançar. De modo, então, que se o homem não caminhar no caminho de Deus, da verdade de Deus, qualquer outra coisa, embora boa ou que pareça boa, vai te impedir e te desviar de que a verdade, ou do caminho da verdade, que você deve trilhar. Ou seja, o maligno, ele quer distrair você com alguma coisa. Ele quer tirar a sua atenção da única coisa que pode transformar a sua vida. Então, se o maligno, ele conseguir colocar na cabeça de alguém, por exemplo, que uma rosa amarela, uma vez ungida, ela é capaz de mudar a sua vida, então ele terá conseguido êxito. Embora o maligno diga que a rosa foi abençoada em nome de Jesus Cristo, ele vai usar o nome de Jesus Cristo. Ele vai usar a Bíblia. Ele vai usar o nome dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos. Dizer que aquela rosa é Jesus Cristo, porque lá em Cântico dos Cânticos diz que Jesus é o lírio dos vales. Aí você acredita, pega a rosa na igreja, não foi num boteco. Você pega a rosa na igreja, que foi orada, que foi ungida, que foi separada pelo homem de Deus, que jejuou para aquilo, e aí você deposita naquela rosa a sua confiança. Pronto, o diabo conseguiu o que ele queria. Desviar o seu olhar da bendita pessoa de Jesus Cristo, para colocar numa rosa. Embora aquela rosa esteja permeada de nomes sagrados. O maligno não engana, portanto, somente com as coisas supostamente ou exteriormente, mas ele também vai querer enganar com as coisas boas. Então, desde que você tenha uma boa religião, fundamentada numa moral religiosa exterior, aparente, que produz orgulho no coração, que produz guerras, o maligno estará satisfeito. A mãe das grandes guerras do mundo, são de natureza religiosa. E foram de natureza religiosa. A religião, que em nome da verdade, em nome de Deus, mata o outro. Persegue o outro, porque o outro é do demônio. Já viram isso acontecer no mundo? Estou falando bobagem aqui. Então, nós temos que perceber isso. Que existe um engano sedutor, uma apostasia que procura tirar os filhos de Deus da verdade. Pastor, então, me fala uma coisa. Como é que eu poderia, nesse caso, ter um conhecimento da verdade? O que é a verdade? Para que eu possa, de fato, me agarrar a ela, me prender a ela, e não me permitir ser seduzido por qualquer coisa que tenha uma aparência de santidade. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Só voltar um pouquinho à sua página. Não, na minha não muda nada aqui. Capítulo 3, versículo 16. Está aqui. Quando o apóstolo Paulo diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Vai falar sobre a piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse aqui é um cântico, da igreja primitiva, inclusive. Só não sei nem a harmonia, nem a melodia. Mas era um cântico. Você observa que fala, aquele que foi, aquele que foi. Então, do foi para frente, está no plano da história. Do foi para trás, é o plano eterno. Aquele que, esse aquele que é Deus, que é eterno. Mas que ele entrou no tempo, aquele que foi manifestado na carne. Então, fala de Deus manifestado na forma humana. E aqui está a vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Olhe para aquele que foi manifestado em carne humana. Que se fez homem. Porque Cristo, enquanto homem, sobre a terra, é o modelo de vida, de ética, de moral, de princípio. Tudo que você quiser saber acerca da vontade de Deus, você olha para o único homem perfeito que andou sobre essa terra. Nenhum homem é modelo, nenhum homem pode se colocar como exemplo de si mesmo, em si mesmo, para os outros. O único modelo a ser visto, a ser seguido, é aquele que não tem, ou não teve, pecado. Que enquanto esteve na terra, nenhum dolo se ajou em sua boca. Como ele sentia, como ele olhava, como ele ouvia, como ele tratava as pessoas, como ele recebia as pessoas, como ele lidava com o grande problema da moral, da ética, da mística. porque não é verdade que a religião, pregam esses dois, as religiões pregam esses dois eixos, o eixo vertical, da mística com Deus, e o eixo horizontal da ética, para com os semelhantes, não é isso? A religião, ou todas elas, não estão ligadas, esses dois aspectos, o Deus lá em cima, e os semelhantes aqui embaixo, essa linha vertical, horizontal. Então, como você pode saber, acerca da verdade? Se você for na igreja do véu, ou na igreja cristã, congregação cristã do Brasil, conhecida como igreja do véu, lá eles dirão para você, o que é a verdade. Só que a verdade que eles dizem, é a verdade deles. Porque eles estão há décadas, ou há séculos, eu não sei exatamente, a idade dessa igreja, porém, esse povo está, há tanto tempo, discutindo, brigando, e lutando, sabe pelo quê? Discutindo o véu. Séculos, décadas, sendo gastas, para tentar provar, que você, quando for à igreja, ao culto, você tem que colocar, um pano de filó, sobre a sua cabeça. Quanta perda de tempo! Quanta perda de tempo! Discutindo, sabe o quê? Que na igreja, não tem pastor. Ó, não tem pastor? Mas lá, eles têm pastores. Não, não tem, aqui não tem pastor. É, você não dá o nome de pastor, mas tem alguém, que é responsável, que é o ancião, seja o nome, que você quiser dar, ancião, dirigente, pastor, bispo, se é o responsável, se dirige o povo, se orienta o povo, é pastor, ou é bispo, ou é dirigente, ou é qualquer nome, que você quiser dar. Mas eles não estão preocupados, com a pessoa, que cuida, está preocupado, com a nomenclatura, ó, olha, quanto tempo perdido, em fonologias, palavras, se é certo, ou se não é certo, perda de tempo. Se você for dar testemunho, de Jeová, eles dirão para você, o que é a verdade, pensando no povo, que levanta cedo, e bate na sua porta, de madrugada, fazendo a obra de Deus, olha que coisa boa, bom, ninguém pode criticar, se é irmão de Jeová, viu, nesse aspecto não, porque nós não estamos indo, eles estão indo, deixa eles irem então, só tinha que falar a verdade, para o povo, né, mas no aspecto do ir, a disposição, é louvável, mas está bom, estão lá eles, qual é a verdade, que eles estão discutindo, há tantas décadas, discutindo, que a pessoa, não pode doar sangue, para o outro, como se Deus, estivesse preocupado, com você doar, ou não sangue, para outra pessoa, como se mudasse, alguma coisa, na pessoa, estão discutindo, sabe o que? Que o nome de Deus, não é Senhor, e não é Iavé, o nome de Deus, é Jeová, e o pior, só que nem na discussão, que eles estabelecem, eles estão certos, porque eles, é, desconhecem a verdade, das escrituras, isso é um fato, estão preocupados, com o nome, tem outra igreja, que está preocupada, com o batismo, eles ficam a vida, todo dia, discutindo, se o batismo, é por imersão, por aspersão, e aí, eles chegam à conclusão, que é por imersão, e eu falo, e taca a pessoa dentro da água, taca dentro da água, afunda a pessoa dentro da água, aí a pessoa sai do mesmo jeito, a discussão, não mudou nada, aí o outro, não, é por aspersão, e taca a água na cabeça, não muda nada, porque a verdade, que as pessoas concebem, são verdades, humanas, muitas vezes, inspiradas, por demônios, com o objetivo, de distrair, você, acerca, da verdade, enquanto você estiver distraído, pensando que você agrada a Deus, porque guarda o sábado, não come carne de porco, você usa o véu, você pratica o lava-pés, e você, você está todo feliz, todo orgulhoso, eu, eu e minha igreja, somos os únicos que, que praticam a verdade, um orgulho danado, pensa que só você, vai ser salvo, e ao ponto, que você está, apostatado, da fé, a fé, foi abandonada, pastor, mas o que é a fé, então, como eu posso discernir isto, a fé, é Cristo, aquele que foi manifestado, em carne, aquele que andou, entre os homens, ele é a verdade, ele é a luz, ele é a vida, é ele, olhai para ele, olhamos para ele, e teremos nós, então, a concepção, correta da verdade, interessante, que João, o discípulo do amor, aquele que colocava, sua cabeça no peito, de Jesus, e que ouvia, diretamente, do coração, de Cristo, a verdade, sem intervenção, alguma, nem de escribas, nem de rabinos, nem de escola, teológicas, porque tudo isso, é prejudicial, quando você, olha com olhos alheios, é preciso receber, diretamente, de Cristo, ele escreveu, a sua primeira epístola, João, dizendo o seguinte, olha, eu vou apresentar, para vocês, a mensagem, que nós, apóstolos, recebemos, diretamente dele, para que ninguém, tenha dúvida, eu quero começar, minha epístola, dizendo, que nós, apóstolos, nós vimos, a vida, a vida, se manifestou, em carne, e nós vimos, nós, contemplamos, o verbo da vida, nós, tocamos, o verbo da vida, nós, apalpamos, o verbo da vida, nós, estivemos com ele, durante, três anos e meio, e depois de sua morte, ficamos mais, quarenta dias, com ele, comendo com ele, depois da sua ressurreição, e ele nos ensinando, diretamente, as palavras da verdade, as palavras do reino, e portanto, eu quero compartilhar, com vocês, essa palavra, que nós recebemos, diretamente, da vida encarnada, e manifestada, para que vocês, mantenhais, comunhão, conosco, e assim, a nossa alegria, será completa, quando muitas pessoas, começarem a compreender, a mesma verdade, apostólica, então, nós teremos, uma alegria completa, e aí, qual é então, a mensagem, que você, João, recebeu, da parte dele, ele vai dizer, que Deus, em suma, a suma da sua epístola, Deus, é, amor, 1 João, capítulo 4, versículo 8, é o cerne, do pensamento joanino, é o fundamento, de toda a sua, sua doutrina, é a suma, de todo o seu entendimento, Deus, é, amor, e esse Deus, que é amor, e esse amor, que é Deus, foi manifestado, na pessoa, do seu filho, encarnado, a vida piedosa, atenção, a vida piedosa, quando diz, grande, ou evidente, evidentemente, grande, é o mistério, da piedade, piedade, portanto, que é a vida, piedosa, essa, esse mistério, da piedade, é aquele, que foi manifestado, em carne, se você, quer ter, uma vida, piedosa, porque a vontade, de Deus, é esta, que nós, sejamos, piedosos, mas, não é piedoso, porque você, fica, com a cabeça, baixa, ali, fingindo, que é santo, que é melhor, que os outros, que jejum, para de bobagem, a vida piedosa, é um coração, que manifesta, os atributos, de Cristo, isso é uma vida piedosa, então, todo o nosso objetivo, não é alcançarmos, a estatura, de varão perfeito, ou não, e quem é este varão, de cuja estatura, nós estamos, buscando, Cristo, então, a Bíblia, fala dessa vida, piedosa, e portanto, essa vida, piedosa, é o alvo, da nossa, busca, é o alvo, da nossa, fé, é o alvo, da vida cristã, agora, o apóstolo, Paulo, vai dizer também, a Timóteo, dizendo o seguinte, exercita-te, na piedade, atenção, ele diz, exercita-te, na piedade, porque, o exercício físico, para nada, aproveita, será que ele está falando, contra, as, academias, fazer exercício, fazer um, movimentar o corpo, que o exercício físico, não serve para nada, é isso que ele está dizendo, o que ele quer dizer, exercita-te, na piedade, porque o exercício físico, para nada, aproveita, o que ele quer dizer, com o exercício físico, é só você comparar, exercita-te, na piedade, e não, no exercício físico, se você entender, o que é piedade, saberá, o que é exercício físico, piedade, não é a vida interior, que reflete, a vida de Cristo, isso não é piedade, o que é o exercício, o exercício, do corpo, é qualquer tipo, de prática religiosa, que se faz, exteriormente, ou seja, qualquer religião, que proponha, usos e costumes, enquanto, uma prática, assética, contra o corpo, não serve, para nada, daqui a 50 anos, praticando a sua religião, você, estará o mesmo, de antes, e pior, talvez esteja, um pouco pior, porque, além de você, não ter mudado, positivamente, você deve ter, aprimorado, o seu coração, no orgulho, no desprezo, ao outro, e nas guerras, então, o fato, é que nós devemos, buscar, em Cristo, olhar para Cristo, o nosso alvo, o nosso modelo, de uma vida piedosa, Jesus manifestou, ao mundo, que Deus é amor, se você, não amar, verdadeiramente, você, você, não terá uma vida piedosa, pastor, mas é porque, eu dou meu dízimo, sim, você não terá uma vida piedosa, não, é porque, eu vou à igreja, três vezes por semana, é, mas você não terá vida piedosa, se você não amar, não, pastor, é porque, eu, eu jejum, três vezes por semana, eu faço orações, eu vou para os montes, eu me consagro, é, mas se você não tiver amor, nada disso, te aproveitará, palavras de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, você pode dar, todos os seus bens, para os pobres, você pode falar, a língua de anjos, e de homens, se não tiver amor, você, é apenas, as suas palavras, são como, o barulho de um sino, que perturba, você pode dar, o seu corpo, para ser queimado, não serve para nada, ou seja, a despeito, de qualquer coisa, que você faça, em nome da moral, e da ética, sem amor, nada será, nada será, porque, Deus, é amor, é a natureza de Deus, é a essência de Deus, e foi esse amor, que ele manifestou, na pessoa do seu filho, e portanto, é isso que serve, para Deus, é essa, é esse o alvo de Deus, e a vontade de Deus, aí, quando você tiver amor, ou tendo você amor, e talvez, não tenha ainda, descoberto, porque se você, creu verdadeiramente, o amor de Deus, foi derramado, no nosso coração, ele está aí, mas talvez, o engano, das muitas coisas, religiosas, tenha te impedido, de dar atenção, aquilo que realmente, deve se dar da atenção, ou seja, nós ficamos perdidos, é, priorizando coisas, falando de coisas, questionando coisas, estou preocupado, que a camisa do pastor Moisés, é verde cana, aí você passa a semana inteira, falando sobre a camisa do pastor Moisés, que é verde cana, e você acha que com isso, você está, na verdade, porque, Deus está preocupado, com a cor da camisa, do pastor, você está no engano, porque você está perdendo, a essência, está perdendo a verdade, e falar em amor, todos sabem do amor, então, eu procurei, selecionar aqui, alguns textos, que nos falam um pouco, sobre esse amor, até para você, poder identificar, se você está no exercício, ou não do amor, tá bom, vamos lá, o primeiro texto, está em Romanos capítulo 9, abra sua bíblia, vai analisando aí, Romanos capítulo 9, vou ler o versículo 3, depois o capítulo 12, versículo 10, então, Romanos 9, 3, diz assim, porque eu mesmo, desejaria ser anátema, separado de Cristo, vírgula, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, vou fazer uma pergunta, para você, que está ouvindo aqui, essa mensagem, você ama, o seu próximo, não responda, não responda, não quero ouvir, a sua resposta, mas digamos, vamos trabalhar, a hipótese, ou na hipótese, de que você fala, pastor, eu amo sim, eu amo o meu próximo, lógico, com todos os meus defeitos, aí vem toda aquela situação, com todos os meus defeitos, dificuldades, mas eu amo sim, de um modo geral, eu amo o meu próximo, mas veja que o apóstolo Paulo, ele faz uma referência aqui, em Romano capítulo 9, dizendo, que o amor, o amor genuíno, o amor verdadeiro, ele abre mão, de si mesmo, em prol do outro, ou seja, o amor, é exatamente, o contrário, do egoísmo, amor, é altruísmo, amor, é puro altruísmo, imagine, só o apóstolo Paulo, chegar, ao absurdo, vamos colocar nesses termos, de falar assim, olha, eu sou salvo em Jesus Cristo, sou salvo pela graça, eleito pela graça, os meus compatriotas, entretanto, crucificaram a Cristo, e rejeitaram a Cristo, e eles são portanto, malditos, eu sou bendito, eles são malditos, agora, o amor que eu sinto, pelos meus irmãos, pelos meus compatriotas, é um amor tão puro, tão verdadeiro, tão sincero, é tão amor, o que eu sinto, que se fosse possível, no campo das possibilidades, das hipóteses, se fosse possível, eu me tornaria maldito, para que eles, se tornassem, benditos, você daria, a tua salvação, para mim, se você pudesse, fazê-lo, estamos trabalhando, no campo da hipótese, isso é hipotético, não é possível, acontecer isso, mas ele está dizendo, que o amor dele, era tão grande, que ele seria capaz, de fazer isso, caso, fosse possível, você daria, a tua salvação, para mim, e pegaria, a minha condenação, para você, olha que, ele está aqui, talvez, fazendo um exemplo, hipotético, que está no extremo, no absurdo, imagine, as coisas, pequenininhas, da vida, se lá, nesse extremo, nesse exemplo, extremado, eu daria, eu trocaria, a bênção, da salvação, me tornaria, maldito, para que ele, se tornasse, bendito, não é o extremo, do pensamento, não é uma coisa, bem extremada, agora, e nas coisas, pequenas da vida, o que você faria, pelo seu próximo, você pode olhar, para o seu irmão, que está à sua direita, por gentileza, olha, à sua esquerda, olha para ele, agora, olhem para mim, também, que aqui, não tem ninguém, para olhar para mim, aqui em cima, e eu olho, para todos vocês, o que nós, seríamos capazes, de fazer, em amor, pelo próximo, Paulo disse, daria, eu me tornaria, maldito, para que eles, fossem benditos, esse é o amor, o que você faria, seria capaz, de fazer alguma coisa, pelo seu próximo, pelo seu irmão, seria capaz, de sofrer, algum prejuízo, pelo outro, de coração, de verdade, não é com raiva, com ódio, em nome do amor, não, coração, ninguém manda, ninguém ordena, ninguém obriga, é aqui, dentro, é a paz, que você sente, por saber, que você sofre, um dano, mas, que o outro, é guardado, é abençoado, pense no amor, um pouco, meus queridos, porque não adianta, nós falarmos, sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor, que Deus é amor, que o amor é tudo, o amor é o alvo, o amor é o vínculo da perfeição, porque o amor, o amor, e depois, nós não sabermos, como isso acontece, de modo prático, amor é altruísmo, é puro altruísmo, o amor ver o outro, o amor quer o bem do outro, busca o interesse do outro, em detrimento próprio, qualquer atitude, seja em palavras, seja em pensamento, seja em ação, contra o seu próximo, que não é altruísmo, é pecado, eu não vou falar muito agora, porque como são vários tópicos, eles vão ampliando, essas ideias vão ampliando, vão ganhando outras dimensões, mas eu quero que vocês entendam, primeiramente isso, qualquer atitude, que se toma em relação ao próximo, ou qualquer sentimento, o que você tem, em relação ao seu próximo, seja em pensamento, em palavras, ou em atitudes, se não vierem permeadas, impulsionadas, geradas, fundamentadas, no amor, que é puro altruísmo, então você não está na verdade, eu não estou na verdade, é porque eu sou crente, não, você é um crente, não é mentira, você é um crente, numa vida fingida, é um crente, que não conhece, a vontade de Deus, e se conhece, é um crente desobediente, esse é um fato, ainda que no capítulo 12, de Romanos, veja, versículo 10, diz assim, 12, 10, diz assim, amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra, uns aos outros, então veja, que o amor, ele é puro altruísmo, e ele tem os outros, em honra, quando você desonra, alguém, você não está no amor, o amor é conceder honra, sobretudo, aqueles que tem honra, agora muitas vezes, você não dar a honra devida, e mais, se torna pior, quando você rouba, a honra de alguém, quando você rouba, sabe alguém que tem honra, vocês conhecem alguém que tem honra, conhece alguém, ajuda aí pessoal, alguém, que tem honra, e você vai lá, e rouba a honra da pessoa, mas como é que alguém pode roubar a honra do outro, ninguém pode roubar a honra de ninguém, pode, quando você, despe a pessoa, fala mal, mente, inventa, ou mesmo, quando você fala coisas, que são próprias da pessoa, mas que não devem ser faladas, ou que se devem ser faladas, deveriam ser faladas, para as pessoas certas, na hora certa, do modo certo, com o sentimento certo, não é falar, porque você quer despir a pessoa, porque se eu vejo a fraqueza do irmão Eunildo, e eu sair de casa em casa, falando a fraqueza do irmão Eunildo, eu posso até fazê-lo em nome da verdade, não porque ele está errado, porque a verdade é esta, porque Deus é assim, a igreja é assim, e ele não colabora, e ele não faz, eu estou tirando a honra dele, esse sentimento, de manifestar o outro, por manifestar, não é amor, é pecado, vamos aqui ao segundo ponto, Romanos capítulo 13, versículo 10, os pontos vão se, somando, e vão tomando, uma dimensão, Romanos 13, 10, e eu achei esse texto, tão lindo, eu já li ele tantas vezes, mas ontem eu lendo esse texto, ele me caiu no coração, de uma maneira bem particular, diz assim, o amor não pratica o mal, contra o próximo, o amor não pratica o mal, contra o próximo, tem alguém aqui, que pratica o mal, contra o próximo, deixa eu ver as mãos, alguém que pratica o mal, contra o próximo, é, eu quero saber, são as mãos, de alguém que pratica o mal, contra o próximo, só quem pratica o mal, é, umas 12, 15 pessoas, os demais, não praticam, o mal, contra o próximo, hã? não, então, tem quem pratica, se você faz, uma vez, ou duas, você pratica, três, uma vez por mês, uma vez por ano, você pratica, quem não pratica, os demais, estão de parabéns, só os que praticam o mal, vamos bater palma, para os que não, para os que não praticam, amém? que maravilha, o amor, o amor, diga para o seu irmão, em nome de Jesus, o amor, não pratica, o mal, contra o seu próximo, poxa vida, como esse texto, entrou no meu coração, essa semana, amados, como ele entrou, no meu coração, já li, reli, mil vezes, esse texto, mas de repente, ele soou diferente, olha que simplicidade, da palavra, o amor, não pratica o mal, não pastor, mas eu, é de fato, eu não pratico o mal não, tudo o que eu faço, é o bem, quando eu falo o mal, é pelo bem, quando eu fofoco, é pelo bem, é porque eu amo, alguém a semana retrasada, teve a coragem, de falar, é pastor, o que eu estou fazendo aqui, é porque eu amo esse ministério, porque eu amo, eu vou expor aqui, o que eu sei, e o que eu não sei, e o que eu sei, não tem certeza se eu sei, porque eu mesmo não ouvi, ouvi falar, me disseram, então eu anotei, eu tenho aqui uma relação, de coisas, que me disseram, e eu vou expor isso, para essa igreja, eu vou chamar os irmãos, vou expor em planaltina, e eu vou expor, nas casas das pessoas todas, e quem eu encontrar, eu vou expor, como tem feito até hoje, mas é porque eu amo, é o amor, você não está entendendo pastor, é porque eu amo o ministério, eu quero o bem, eu não quero que ele morra, que ele feche as portas, porque se eu não falar, Taguatinga vai fechar as portas, então porque eu amo, eu vou expor, aquilo que eu não sei, porque não vi, direi aquilo que eu não sei, que me disseram, agora eu vejo o texto bíblico, de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, nós temos que rever, o nosso conceito de amor, saímos por aí, dizendo que amamos, que amamos, que amamos, e estamos matando, as pessoas a cada dia, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, os irmãos sabiam, que em Corinto, havia uma série de problemas, ou não? Corinto, a igreja de Corinto, era a igreja problemática, e havia lá, alguns irmãos, líderes, que eles estavam com, grupinhos, tinha o grupo do Alexandre, tinha o grupo do pastor Fernando, o grupo do pastor Teilo, o grupo do pastor Moisés, o grupo do pastor Renato, a igreja estava dividida em grupos, cada um com seus grupinhos lá, ah, eu sou do Alexandre, não, eu sou do Teilo, não, eu sou do fulano, não, eu sou do Beltrano, cada um no seu grupo, aí Paulo foi escrever sobre esse assunto, aí na hora de escrever, o apóstolo Paulo poderia colocar, o irmão fulano, não poderia? O irmão Beltrano, não poderia colocar? O irmão Cicrano, não poderia colocar também? Mas olha o que ele diz, no capítulo 4, versículo 6, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente, a mim mesmo, e a Apolo, por vossa causa, ou seja, quando ele disse lá atrás, uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, não era nem Paulo, nem Apolo, que estava com problema, mas ele usou, o nome dele, o nome de Apolo, seu amigo, como figuras, ilustrativas, e ele então, não falou, o nome dos verdadeiros, os responsáveis, agora, por que ele não falou? Olha o texto, estas coisas, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente, a mim mesmo, e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapazeis o que está escrito, a fim de que ninguém, sem soberbeza, a favor de um, em detrimento de outro, veja, fizemos isso, em nome de Paulo, e Apolo, figuradamente, por vossa, causa, então, nós não colocamos, não expusemos os irmãos, por vossa causa, quando há, por detrás de um coração, uma intenção, de amor, por causa, da igreja, simplesmente, não se expõe, como, muitos acham, que deveriam fazê-lo, em nome do amor, para os monstros, terem uma ideia, não somente, quando, fala o que deve, e o que não deve, mas, sobretudo, quando, as pessoas, usam maldade, a maldade, ela se manifesta, tão sutilmente, e as vezes, não se percebe, eu quero ler um texto, com os irmãos, aqui em provérbios, capítulo 6, e é um texto, ele é um tanto, é, terrível, capítulo 6, versículo 16, o amor, portanto, não expõe, o próximo, não expõe, o próximo, capítulo 6, versículo 16, seis coisas, o senhor, aborrece, e a sétima, a sua alma, abomina, quantas coisas, o senhor, aborrece, e a sétima, gente, quem aqui, quer saber, quais são as seis coisas, que Deus aborrece, nós vamos revelar, hoje aqui, nesse lugar, vamos revelar, tá bom, vamos lá, por etapa, né, uma a uma, né, primeiro, olhos, altivos, olhar, por cima, de todos, porque se sente melhor, do que todos, você sabe, com quem você está falando, sabe, quem é meu pai, você sabe, com quem eu trabalho, você sabe, quem eu sou, calma, deve ser filho, do diabo, você deve ser, filho do diabo, porque para falar, com olhos tão altivos, com tanta arrogância, deve ser filho do capeta, pastor, mas não fala isso não, cadê o amor, pastor, com as pessoas, são palavras de Jesus, né, amados, que diz que, quando as pessoas agem assim, agem, movidos por tal natureza, olhos altivos, vírgula, segunda coisa, que Deus abomina, fala para o seu irmão, ao seu lado, diga, língua mentirosa, Andresa, Deus abomina, a língua, mentirosa, a língua mentirosa, gente, eu estou simulando, mas ela não deve ter língua mentirosa, deve ser língua mentirosinha, língua mentirosinha, língua mentirosa, aquela língua que diz as coisas falsas, acerca do outro, interessante que, como são as coisas, o irmão, ai, 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 como é o nome do irmão agora, é, você, o marido da irmã venina, o irmão Elso, o irmão Elso, contou que a irmã venina, estava fazendo caminhada, né, e aí ela tropeçou, né, tinha uma calçada quebrada, ela tropeçou e caiu, caiu, machucou a costela, machucou tudo, quando ele, que estava um pouquinho mais da frente, viu, voltou, e preocupado, que não podia mexer, porque não sabia o que tinha quebrado, nem nada, se assentou no chão, colocou a cabeça lá em cima daqui, para esperar chegar o socorro, o esposo, cuidando da esposa, um taxista próximo, falou assim, olha, tem um homem ali com um revólver, matando uma mulher, tem um homem ali, sentado, com um revólver na mão, matando uma mulher, era o marido dela, cuidando dela, que ela tinha caído, e ele ficou lá, dois velhinhos, um cuidando do outro, a velhinha caidinha, o velhinho, cabecinha segurando, olha, mas e quem disse isso para o taxista? Vai saber, de onde vem, essas coisas, já assistiram aquele filme, A Espera de um Milagre? Quem já assistiu aqui? Vocês lembram do filme? quem ficou com raiva daquele negão no início do filme? Fala a verdade, com ódio dele, bandido, safado, olha o tamanho desse homem, olha o tamanho desse homem, olha o tamanho, se fosse um cara da minha estatura, tudo bem, mas olha o tamanho daquele homem, vagabundo, matou aquela criança, foram duas ou uma? Duas crianças, estuprou, vocês viram lá não, do filme? Quem ficou com vergonha no final do filme? Que vergonha, gente, pelo amor de Deus, ele só estava tentando salvar, que ele tinha um certo poder, vocês entendem o filme, de cura, e quando ele fazia isso, ele tomava para si aquela enfermidade, ele sofria muito, então, ele era um bem-fazejo, um bom homem, um coração do tamanho de Deus, pelas pessoas, mas, ele foi julgado, e condenado, porque, foi tido por assassino, quantas pessoas nós não temos matado, com a nossa língua mentirosa, irmãos, ah pastor, mas foi a impressão que eu tive, se a impressão, não é a verdade, não diga, não diga, o que você acha, porque se você achou, não é teu, achou? não acho, então larga lá, não é seu, os irmãos concordam comigo ou não? ah, não posso achar nada? não pode achar nada, acha para a sua vida, quando a gente perdeu a vida dos outros, não acha nada, deixa as coisas, Deus está no controle, Deus sabe, Deus revela, Deus mostra, não julgueis, para que não sejais julgados, o amor, ele certamente, não se utiliza, de uma língua mentirosa, não fala, em verdades, contra o próximo, não inventa história, sobre o próximo, às vezes você inventa uma historinha, não, uma historinha, é língua mentirosa, se não é a verdade, é língua mentirosa, e Deus aborrece, continua no texto, ele diz, mãos que derramam sangue inocente, quem aqui tem mãos que derramam sangue inocente, deixa eu ver as mãos, entenda o texto, não é matar uma pessoa, não, derramar o sangue literalmente, não, é quando você mata uma pessoa, você assassina uma pessoa, com as suas palavras, a pessoa não tem culpa, a pessoa é inocente, mas você vai lá, e mata aquela pessoa, ou para as outras, você condena o inocente, olha o texto, versículo 18, coração que trama, projetos iníquos, trama projetos iníquos, ou seja, você vai ali, criando uma estratégia e outra, vamos fazer assim, deste modo, e no momento certo, a gente pega e fecha o cerco, a casa cai, você está projetando algo, já está tudo formado, na tua cabeça, um projeto contra as pessoas, contra o outro, isso não é amor, isso não pode ser amor, Deus aborrece, Deus é amor, e ele portanto aborrece, aqueles que criam estratagemas, ou estratégias contra o seu próximo, pés que se apressam a correr para o mal, quem aqui tem pés que se apressam, para correr para o mal? Ninguém, qual é a velocidade sua, para ver uma coisa errada, uma coisa mal feita? Sua curiosidade, para ver o mal feito? O que foi? O que foi? Quem foi, Juscelente? Quem foi? Fala para mim, fala, hein? que diligência, você é diligente para isso, mas para as coisas boas, é uma negligência, uma morosidade, hoje não vai dar, desculpa, não posso nem atender seu telefone, desliga o telefone para não atender, as coisas boas da vida, mas, quando diz, pés velozes, se apressam, para correr, para realizar o mal, puxa, e por último, que é a coisa que o senhor odeia, ou melhor, desculpe-me, a penúltima, que ele aborrece, testemunha falsa, que profere mentiras, e a última, que o senhor odeia, a sétima, é aquele que semeia, contenda, entre os irmãos, em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, vamos pensar a nossa vida, vamos pensar nosso coração, vamos colocar na balança, o nosso proceder, nós vamos perder o alvo, porque estamos mantendo, uma aparência religiosa, enquanto que a verdade, que é Deus, que é o seu filho, que é o amor manifestado, nós não temos atentado, estamos perdendo, o nosso tempo, vamos prosseguir, pastor, mas, é por mim, eu continuo pensando, que é assim mesmo, 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, outra característica, do amor, se o amor, não expõe, o seu próximo, se o amor, não expõe, o seu próximo, o que ele faz então, 1 Pedro, 4, 8, acima de tudo, porém, tem de amor intenso, uns para com os outros, porque o amor, cobre, multidões, de pecados, interessante, que a Bíblia, não diz, que o amor, encobre, não, ele não encobre, ele cobre, encobrir, significa, você se tornar, um cúmplice, do erro do outro, e ficar, naquele coluio, escondendo as coisas, para o mal, ao passo, que cobrir, significa, bem, o fulano errou, o fulano, não fez a coisa certa, e, então, eu vou, proteger esse irmão, eu vou, eu vou exortá-lo, eu vou orar por ele, eu vou ajudá-lo, mas eu vou, é, guardar esse irmão, porque o que importa agora, é a restauração, e não, a exposição, sim ou não, o amor, ele cobre, multidões de pecados, não é porque eu amo, e porque eu amo, não, você não ama, o amor cobre, protege, ora, e mais um texto aqui ainda, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então quem em parte será aniquilado, versículo 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança, e o amor, estes três, porém, o maior deles, é, o amor, a fé, a esperança, a esperança, e o amor, são as únicas, três coisas, que permanecem, numa vida cristã, todas as coisas passam, mesmo essa busca desenfreada, por dons espirituais, não sabem que, sobretudo, os cristãos brasileiros, tem essa, essa ânsia de, pelos dons, os dons, e os dons, e os dons, tem gente que sai da igreja, porque diz que não tem dom, aí vai para outra, eles brigam por causa dos dons, sai nos tapas por causa dos dons, aí fica pulando de galho em galho, atrás de encontrar alguma coisa perfeita, não encontra, então, Paulo diz o seguinte, que quando a pessoa passa dessa fase infantil, das coisas, de muito barulho, de muita perturbação, ela entra numa fase de equilíbrio, e de sobriedade, em que há um tripé, que sustenta a vida dessa pessoa, que é a fé, a esperança, e o amor, aí para nossa surpresa, Paulo diz, e dos três, ainda existe um que é maior, que é prioritário, é o amor, ou seja, então em nome da sua fé, não mate o outro, porque o amor está acima da sua fé, ou não, ora, se você tem a fé, verdadeira, a esperança e o amor, o que vai prevalecer, dos três, será sempre o amor, porque dos três, o amor é maior, o amor é a base da sua fé, não adianta você ter fé, você acreditar, você defender, você fazer apologia à verdade, com desamor, com desunião, com intriga, com contenda, com ódio, então, o amor, ele supera, até essas diferenças, portanto, não existe desculpa nenhuma, para você matar uma pessoa, em nome da fé, em nome da verdade, quando você mata alguém, em nome da verdade, você está dizendo, eu não tenho amor, e portanto, ainda que você dê seu corpo, para ser queimado, ainda que você fale a língua, dos anjos e dos homens, se não tiver amor, você nada é, enfim, e por fim, eu quero citar aqui, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, é onde, nós encontramos aqui, algo maravilhoso, porque a primeira carta de Paulo, a Timóteo, é uma carta, que contém muitas exortações, e quando se fala em exortação, logo as pessoas, muitas vezes, não raras vezes, se esquecem do amor, querem exortar, mas não tem o amor, querem exortar, mas não querem o amor, querem corrigir, mas não querem o amor, 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, ora, o intuito da presente admoestação, visa ao amor, que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia, o amor, que procede, de coração, puro, pastor, o que quer dizer, amor, que procede, de um coração, puro, é que quando alguém age, quando alguém age, em relação ao outro, geralmente as pessoas agem, movidas por algum interesse, sim ou não, é, nós somos movidos por interesses, geralmente quando se age, seja a favor ou contra alguém, se age, a partir de alguns pressupostos, que a pessoa traz consigo, então logo ela se acha no direito de agir, porque ela traz algumas, ideias que precisam ser confirmadas dentro de si, este não é um coração puro, o coração puro, é aquele que age, e que não traz em si, nenhuma pretensão, nenhuma, se porventura você fala assim, ah, eu vou comprar umas balinhas da nossa irmã, a irmã? Marineide, Marileide, Marineide, Maria, Neide, Marineide, ah, eu vou comprar umas balinhas da irmã Marineide, porque eu ajudando a nossa irmã, com as balinhas dela, eu vou ter um galardão nos céus, já perdeu o galardão, você está comprando interessado em você, em você, você compra pensando que está ajudando, mas está se ajudando, então esse coração, não é puro, ah, mas é amor, porque o amor, não, esse amor, é como Paulo fala, muitas vezes, é o amor fingido, o amor fingido, é aquele sentimento que não é amor, mas ele se diz amor, ele se denomina amor, um amor próprio, um amor egoísta, um amor a si mesmo, que não é altruísta, e portanto não é amor, é egoísmo, mas que apresenta-se com o nome de amor, agora, se você fala assim, não, vou ajudar a irmã, porque a irmã está trabalhando, ela precisa, vamos ajudar a irmã, então precisamos ajudar a irmã, mas o que tem? não, é para ajudar, você vai lá, com 10 reais, aí, me dá de balinha, irmã, ela fala, não, leva 6, é que 10 dá 5, leva 6, não, vou levar 2, está bom, não, mas é porque 2 é 4, não, mas é porque eu vou levar as 2 por 10, aí, independentemente de qualquer coisa, aí o irmão fala assim, não ajuda não, sabe por quê? essa irmã aí, Marineide, é da congregação cristã do Brasil, aquela do véu, tem disso ou não tem? pois fica tranquila, que você é da igreja do véu, mas pode ficar do mesmo jeito, não vai mudar nada, viu? não é não? e os irmãos vão com o babalim do mesmo jeito, porque os irmãos aqui amam, aqui não tem língua mentirosa, não é lógico, servo de Deus, não é verdade, não, mas eu digo assim, porque existem essas coisas, não é, é do véu, se você ajuda, porque a pessoa é da sua, do seu grupinho, então, isso também não é amor, o amor, ele ajuda o ateu, o amor ajuda, o católico, o amor ajuda, o macumbeiro, as prostitutas, os ladrões, ajudam até os evangélicos, é, ajuda até os evangélicos, acredita nisso? que o amor, Marineide, ajuda, o amor ajuda, até os evangélicos, você vê que o amor, ele é grande mesmo, não é? você vê que o amor, é amor mesmo, porque ele não distingue, essas coisas, porque ele vê homens, ele vê pessoas, seres humanos, que tem sangue, que corre na veia, eu me lembro, quando na época, que o Tiririca, ganhou aquela eleição, a primeira eleição dele, aí pensou na tribulação, é porque ele não sabe ler, é porque ele não sabe escrever, porque é analfabeto, não lembra dessa história? aí foi um ribulízo, ele passava, analfabeto, ganhou a eleição, não sei o que, aí fizeram a prova, no dia que ele foi lá entrar, para poder fazer a provinha, ele entrou com um papel, escrito assim, olha, cão, cachorro, sente fome, sente medo, sente frio, quem lembra disso? Como aquilo me tocou, eu falei, meu Deus do céu, mas que pancada, porque as pessoas, se acham no direito, de falar do Tiririca, porque ele é um palhaço, é palhaço, não é palhaço, pensa num palhaço engraçado, mas porque é palhaço, agora é um abestado, não é? Aí agora nós podemos falar, o que nós queremos falar com ele? Podemos desprezar, podemos humilhar, podemos? Aí para ele poder rebater, sabe, ele falou assim, olha, cachorro, ele era o cachorro, também tem fome, não é só humano não, você é humano, formado, bonito, você é tudo, você tem fome? Cachorro também tem, você sente medo? cachorro também sente? Olha que paulada que ele deu na gente, não foi? Outra coisa também foi agora, aquele tal de mercadante, vocês viram no WhatsApp? Aquilo partiu meu coração, porque o mercadante desenvolvido nas coisas erradas aí, não está envolvido ou não? Aí ele chegou no aeroporto, aí aquela filona de gente, ele pensou, não, sou um mercadante, eu vou chegar lá e vou fazer meu chequinho rapidinho, daqui eu não vou pegar fila não, aí quando a pessoa viu ele indo para cortar fila, aí a pessoa, olha lá, começou a filmar, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, aí a pessoa não atendeu, ele voltou, quando ele voltou, o povo começou a gritar, ladrão, ladrão, aí ele falou, pastor, mas não é ladrão mesmo? Hã? É ou não é? Então vamos chamá-lo de ladrão, porque ele é ladrão, você é o quê? Você é o quê? Você é o quê? Você é invejoso? Então, onde você passa, vamos gritar atrás, invejoso, vai invejoso, onde você for, o que você acha? Porque a pessoa agora é, vamos agora ter o direito, de humilhar, porque ela é? Por que você não ora por ela? não intercede por ela? Não clama por misericórdia por ela? Porque falta-nos o amor, que cobre multidões de pecados, que não faz o mal ao próximo, que não busca o próprio interesse, que é altruísta, a ponto de dar aquilo que é seu ao outro, nós possamos pensar essa questão. E eu quero ler o último texto, Efésios 4,15. Aqui nessa porção, a partir do versículo 7 em diante, o apóstolo Paulo fala sobre, o nosso desenvolvimento espiritual cristão, o nosso crescimento, e ao falar disso então, ele fala que Deus concedeu homens dons, para auxiliar o corpo de Cristo, no conhecimento da verdade, a fim de que a igreja cumpra sim, a vontade de Deus, e ele encerra dizendo, aqui no versículo 15, uma frase que eu quero, que os irmãos guardem no coração, se os irmãos esquecerem a mensagem, que eu preguei hoje de manhã, guarde pelo menos o versículo 15, no seu coração. Quantos aqui querem seguir a verdade de Deus? Seguir a verdade? De coração? Então, Paulo diz assim, mas, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Guardem isso no seu coração. Mas, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é a cabeça, Cristo. Hã? Faltou em amor? Certeza? Mas, eu não li, sabe por quê? Porque, às vezes, nós estamos seguindo a verdade, fora do amor. Aí, ficaria o texto assim, aleijado. Seguir a verdade, só é justificável, se for em amor. Se você seguir a verdade sem o amor, você será o pior de todos os homens, ou a pior de todas as mulheres. Então, está aqui. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem gostou da mensagem desta manhã? Eu também gostei muito. Estamos aprendendo o caminho do amor, amados. A cada dia, vamos entendendo onde falhamos, onde não acertamos, onde precisamos nos aperfeiçoar, e o Espírito Santo, certamente, vai nos capacitar para chegarmos à estatura de varão perfeito, ao vínculo da perfeição, que é o amor. Amém? Muito bem, queridos. Vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela, de fato, lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam, de fato, a edificação do corpo de Cristo. Por isso, eu quero te convidar, neste momento, a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que esta palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você, que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI4 Lote 23, em Itaguatinga Norte, todas as quartas e domingos, nós estamos aqui reunidos sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo, às 9 horas da manhã e às quartas-feiras, às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, em São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho para a glória de Deus. Amém. Amém.